Sejam bem-vindos ao episódio 11 do Money Down, essa semana foi uma semana muito boa pra gente, fomos 10-2 no total, né, Tuninho acertou 3-0, eu fui 2-1, fofo 2-1 e a gente ainda mandou mais 3 picks lá no Telegram, então não dá mole, curte o vídeo, já compartilha aí com o teu amigo, se inscreve no canal e entra lá no grupo do Telegram pra você não ficar de fora de nenhuma das nossas bets. Vamos começar falando de college football, já vou deixar pra vocês aí o bracket, Colorado ganhou, surrou na verdade, Utah essa semana, a gente teve também os times principais ganhando, né, ali a gente teve Alabama, Ohio State, Penn State vencendo bem, Georgia precisava de uma vitória e conseguiu vencer a Tennessee, né, e se colocou de volta nesse playoff picture, a gente teve Kansas que desbancou o BYU, esse foi um jogaço, foi no último horário de sábado, BYU era a favorita, tá aí no playoff, mas perdeu pra Kansas nesse duelo de conferência aí, vamos fazer uma brincadeira aqui agora, né, vendo o nosso playoff picture aí, Alabama e Notre Dame na primeira fase, Tuninho, quem leva? Pra mim é Alabama, a Alabama é pesada, não tem jeito. Quem leva? Não tem como ser do contra, Alabama. Alabama é unânime. BYU e Ohio State? Mesma coisa, camisa, eu sou camisa nessa gente, chega na parte difícil, camisa leva, Ohio State. O cara que aposta em BYU é maluco. É maluco, Ohio State é unânime. Beleza, do outro lado a gente tem Ole Miss e Indiana, eu vou começar, eu fico com Ole Miss aqui, pra mim Indiana aí é uma impostora nesse college football. Eu tô comparado com Indiana, eu sou indiano nesse jogo aí. Cara, eu quero ver a Indiana jogar, vai jogar essa rodada agora contra o Ohio State, vai ser um jogão. Vou ficar com o Ole Miss, se gosta muito. Bom, eles vão perder essa rodada pro Ohio State, né, mas enfim. Fica de olho em Indiana. Você fica com quem? Fica de olho em Indiana. Um mês. Um mês, dois a um. Fica de olho em Indiana. Bora. Se fosse qualquer outro indiano. Georgia contra Penn State. Jogaço. Jogaço. Não dá pra Penn State também. Ontem que eu botei camisa e fui indiano, mas Jordan. É, eu também acho que a fisicalidade de Georgia aqui pesa. Bom, enfim, Alabama passando, Alabama e Oregon na semifinal. Cara. Semifinal não. É, semifinal. Não, quarta de final, perdão. Quarta de final. Oregon. Ai, cara. É loucura. É difícil falar contra o Alabama, porque não começa a estreitar o jogo, né? 11-0, 11-0, Oregon. Só o Alabama. Eu fico com o Alabama também. Eu espero que não tenha quem se enfrentar aí, mas eu fico com o Alabama. Boys State contra Ohio State. Acho que é unânime, né? Boys State tá fazendo uma puta temporada, assim, superando todas as expectativas. Mas, toda semana aqui. Mais um jogo de três touchdowns aí do January, 50 yards. Enfim, o cara é imparável. 150. É. Oh, Ohio State. É unânime. É. 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 Então, Ole Miss passando, Fofu, eu e você, Ole Miss e Texas. Será que é aqui que a gente vai ter a surpresa? Eu acho que é. Cara, eu gosto muito de Ole Miss. É difícil. Texas é bom, rapaz. Vou ficar no Texas. Eu vou ficar com Texas também. Indiana passando. Texas. Indiana não dá mais. Já ficou tudo igual. Georgia passando contra Miami. É que eu começo. Miami é uma fraude nesse college football. E o Camden Ward não é nada demais. Eu espero que ele não caia no Giants. Por favor, eu espero que ele não caia no Giants. Georgia ganha de Miami nas quartas de final. E vocês? Eu sou oposto. Acho que o Camden Ward é jogador. Eu sei que você não gosta muito de QB móvel. Eu adoro. Acho que ele é jogador, mas não dá pra ele não, né, Georgia? Eu sou o George aí. Eu gosto de QB móvel. Eu sou um QB móvel. Mas, assim, eu acho que ele não é um bom QB. Enfim, Oregon passou pra você, Fofu. Oregon contra o Ohio State. Jogaço que teve esse ano o Oregon e o Ohio State lá. É 32 da 31. Eu acho que nesse jogo o Ohio State vai vir mordido. Eu acho que dá o Ohio State também. Por que eu acho que dá o Ohio State? Porque, cara, eles perderam o jogo em Oregon. Quando chega na semifinal do playoff, já é campo neutro. Mas a gente botou o Bama. É, botamos o Bama. Bama e o Ohio State também jogaço. 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 Mas acho que eu fico com o Ohio State também. É difícil. Não, não, não. Eu fico com a Alabama. Eu sou o Bama também. É, eu fico com a Alabama, fico com a Alabama. Texas e Georgia. Georgia foi o nome, né? Então, Texas e Georgia. Jogão. Assim, Texas agora volta querendo a revanche. Deixa eu jogar. É, já. Texas volta querendo a revanche. Mas não dá perra, não é? Tu vai. George de novo. Cara, eu já acho que Texas vai vencer Georgia aí e vai pra final do college. Então, a gente teria Texas e Bama na final pra mim, pra você. George e Bama. George e Bama. Pra mim é Georgia e Ohio State. Caraca, três finais diferentes. Bom, Texas e Bama. The fuck. Cara, eu acho que eu vou com esse título aí pra Texas, que não vem há muito tempo. Vamos ver o que que dá aí. Cara, eu acho que vem Georgia no título. Em cima de Alabama. Eu também. Em cima de Ohio State? Cara, eu acho que se Georgia pega Ohio State, Ohio State leva. Enfim. Foi esse aí o nosso playoff picture. Mas toda semana muda, então esperem mais uma semana aí. Semana que vem o Turinho vai falar que Indiana vai ganhar a chorada. Semana que vem ele vai falar que vai ser campeão. É, não, 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 não. Ó, Daniel Jones foi bancado. Finalmente. Deus ouviu minhas preces. Acabou o momento aí. Acho que eu tô na frente dele no déficit. Pô, ele tá treinando com as caras da XFL, pô. Ele tá jogando com a XFL. Cara, eu falei dele, quando ele foi draftado, eu falei dele no ano seguinte, eu falei dele no ano seguinte e do seguinte. Quando a gente foi pros playoffs, eu falei mal dele também. Eu falo mal dele desde o dia que ele chegou lá. É, pagaram ele. Vocês sabem. Sim, sim. Vocês sabem, vocês são testemunhas. Eu nunca gostei dele. Desde o draft. Eu acho que foram muitas decisões erradas do Giants, desde o momento que trouxe ele pro elenco. A gente ter liberado o Sakon e ter ficado com ele dói muito. A gente sabe que, pô, o Sakon é um talento, cara. É um talento que a gente não vê todo dia, né? É um craque. Ele é um craque errado. É, e assim, pô, você vê agora aí todo mundo falando do Sakon porque ele pulou, porque ele faz TV todo jogo. Cara, o Sakon, ele é esse cara desde que ele saiu de Penn State, entendeu? Então, assim, dava pra ver isso. O Giants decidiu tomar a decisão errada e tem que assumir o erro agora. Joga esse maluco no lixo e não erra de novo no draft agora desse ano, sabe? A gente tem algumas possibilidades de querer, a gente não tem nenhum incontestável. A gente tem bons nomes como o Sanders, né, de Colorado. A gente tem o próprio Cam Ward, de Miami. A gente tem o cara de Joe Meese também, o papel de Joe Meese é bom. A gente tem o cara de Nebraska, né, que ele vai pra esse draft agora, não? Não, Nebraska é Nebraska. Ah, tá, então confundi. O Deoregon vai, pô, o Dianna Bunga, o Dianna Bunga. É o Mirror, é o Mirror. E o Deoregon também vai, né, o décimo ano que ele tá no qual aí. O Deoregon, né? O Deoregon, mais dois anos, ele já tá no NSS. É, mas assim, ele tá um pouco abaixo do nível desses outros caras. Eu acho que, assim, o Mirror é uma aposta muito alta, assim. O Weaver vem pro Drafts também. É, mas não dá, não dá. Perigou perder o cargo pro... Gunslinger. Pro Manning. É, cara, o Mirror é uma aposta, é aquela odd 4, né? Porque tu, tipo assim, se der certo, tu, pô, estourou. Mas não é, de perto, o cara que é mais seguro, né? Nessa disputa aí, eu acho que, falando em seguro, o Sanders é um cara que me parece o mais seguro entre eles. Né? Pra NFL. Além disso, a gente teve o GM do Jets, o Joe Douglas. Cara, que ano do Jets. Conta pra gente o que você acha disso, Gunsling. Então, cara, eu acho que ele fez algumas coisas boas pro Jets, algumas coisas boas pro Indy. Dentro de tudo isso, ele traz alguns jogadores de talento pro Jets, né? Vindo de Soss, ou o Will McDonald agora, né? Que veio no drafts passado, com algumas trocas. Ele consegue alguns jogadores. Mas, do todo, você vê que não deu certo, né? Tipo assim, você pensa no Jets no início da temporada, você fala, viemos com um time pra ser campeão. Todo mundo comprou isso, só que o time em campo foi igual às atividades com QBs muito piores, com elencos muito piores, fazendo a mesma coisa. Então, tudo que troca, acaba dando a mesma. Então, tipo assim, troca o técnico, na mesma. Troca os jogadores, na mesma. Troca o quarterback, e dá na mesma. Então, eu acho que tem que arrumar algum culpado. Sobrou pra ele, ele tá fora do Jets. Acho que o último culpado dessa história vai ser o Aaron Rodgers, né? Acho que a galera protege ele legal lá. Mas, eu concordo com o Toninho. Acho que ele trouxe algumas boas peças. Fez esse bom move aí pra trazer o Devante Adams, que, assim, acho que todo mundo esperava um pouquinho mais. Mas, é um processo, de fato, que demora um pouquinho, né, cara? Talvez, assim, a gente fique insistindo no Jets, né? Mas, talvez, ano que vem, com uma pré-temporada, todo mundo chegando junto. Pode ser. Que eles assustem o Wildcat, porque vai ficar difícil. Não, eu já acho que, pra mim, tem que... Já? Já. Já tá. Pode mandar algum prédio embora. Talvez esse aposentimento acaba com tudo e volta do início. Caraca! Puta merda, isso aí foi forte. É o que eu acho. Porra. Espera ter um Daniel Jones no teu time pra tu ver se tu vai mandar o Aaron Rodgers em gol. Mas, enfim. E, nessa rodada, a gente teve um jogaço, Chiefs e Bills, né? Chiefs tava invicto, né? A galera comentando que poderia chegar até o final, né? Undefeated. Mas, perdeu pro Bills em Buffalo. A gente sabe que temporada é regular e isso acontece. Exatamente. Nos playoffs, a gente ainda não viu o Josh Allen ganhar dele. O Josh Allen, que agora é o favorito ao prêmio do MVP, né? Passou o Lamar. Inclusive, cara, essa é uma dica legal pra gente fazer uma aposta futura aí. Tá pagando ódio de 4 pro Josh Allen ser o MVP. Eu acho que, assim, o Lamar já ganhou 2 anos o MVP. O Josh Allen nunca conseguiu o MVP, nunca conseguiu um título. Acho que a galera pode aí se comover com ele e, finalmente, dar um prêmio desse. Porque ele também vai ficar muito batido, né? Lamar ganha MVP, Marrom ganha Super Bowl. Sei lá. Tem valor. Tem valor. Tem valor aí essa ódio de 4. Tem que se abraçar. Essa ódio de 4 pro Josh Allen. Agora, porra, Josh Allen pagando ódio de 4. O Lamar Jackson pagando ódio de 4,40. Aí eu sou o Lamar Jackson. É bom, bota o Vitor Ricardo durante as duas. É bom. Diferente disso aí, não vai ser. Exatamente. O Luz vai ser. Eu sei que o Burrell ganha em 9 jogos seguidos agora e... Esse vai ficar louco. É. Mas não dá louco. Além do Timbs e Bills, conta também esse Bengals aí pra gente que tem dois craques da bola que estão tristes nesse momento. Esse Bengals é uma coisa... Parece aquele time de futebol anual da vida que tem o Hallad. Porque, meu Deus, que coisa horrível o time do Bengals jogando. É assustador. Mas, assim, Burrell fazendo uma temporada da carreira dele, jogando muito. E o Jamar Chase é a tripse-coroa, né? Aparecendo o Cooper Cup a dois anos atrás. Tô pegando... É o líder em recepções raras, TD. Assim, a sensação que fica é desperdiço mesmo. Não tem muito o que falar. É o que tem se falado sobre... Ele não é pago ainda, né? O Chase, com certeza, vem pra um bolado. Talvez o pessoal vai demais, vem pago da liga no que vem, né? Não tem onde fugir. A gente vai ficar pior pela temporada dele. A gente vai ficar pior. A gente vai pagar, não vai ter dinheiro pra pagar o resto. Eles vão continuar nessa. É difícil. É complicado. Semana passada a gente fez o nosso Mid-Season All Pro de ataque. Hoje a gente vai pra defesa. A gente vai tentar ser um pouquinho mais dinâmico aqui, porque a gente sabe que vocês querem ver as dicas, né? Então, cara, falando da linha defensiva, a gente tem alguns nomes incontestáveis aqui na nossa lista, né? A gente separou como dois Eds e dois interiores de linha defensiva. No interior de linha defensiva, a gente tem o Loris, né? O Dexter Loris, que é, assim, unânime. Do lado de fora, a gente tem unânime o TJ Watts também. 100% unânime. Tem mais algum, unânime? O Hendrickson tá na minha. Ah, tá na minha. Então, o Trey Hendrickson. Eu quero deixar aí a menção rosa da Edson, que merecia, tá? É, exatamente. É, machucou. Ele ia vir bem. Assim, três semanas atrás, duas semanas atrás, ele ainda era meu ao pronto. É, uma menção honrosa também, semana passada, a gente não falou dele, mas o Chris Godwin também, que se machucou, ele estaria, talvez, no lugar do McLaurin. E até, assim, vale pensar no Nicole Collins também, ele estava jogando muita bola, mas isso, se machucou cedo. Exato. Então, assim, a gente tem três linhas defensivas unânimes aqui, os dois Eds são unânimes, o Trey Hendrickson tá jogando muito, sempre jogou, né? Mas esse ano especial, assim, se salvando num time de... Ele é mais um, que tá aí, sempre espetra, sabe? Que a galera não fala muito, mas ele tá absurdo. Ele e o Logan Wilson, lineback, é muito bom jogador também. É, o meu, o meu outro dele é o Zach Allen, que tá jogando muita bola, muita bola dele. Eles argumentaram que o Zach Allen jogue ali de ideia na 3-4, mas enfim, no meu esquema eu puxo ele pra dentro, porque o Dexter Lawrence é um nosezão brabo, então a gente tem espaço ali pro Zach Allen jogar de 3-tech. E vocês? O meu é o Chris Jones. O Chris Jones, ele levou pelo nome. É, mas o jeito. O meu é o Jalen Carter, faz uma belíssima temporada no Eagles. Ele vem do draft, há pouco se lembra, se não me engano, ano passado, já com o cara do draft, né, ele caiu batendo em posição, chega no Eagles, que o Eagles abraça sempre os caráxicos, não tem jeito. E mostra porque ele tá jogando muita bola aí. Mesmo saindo o Fletcher Cox, uma galera que consegue produzir bastante lá no meio dali do Eagles e, minto coisa. Tá jogando bola mesmo. A linebacker, eu acho que os nossos foram iguais, né? Foram. Fred Warner tá no segundo. É, Fred Warner é unânime, ele teve um início de temporada massacrante, cara, que, pô, pick six e fumble e não sei o que. O cara joga bola, pô, tá em todos os lados do campo. Assim, arrisco dizer que nos últimos anos aí é o melhor linebacker da liga, principalmente por ele ser, assim, versátil. E contra o passe também. É, então, ele faz tudo, faz tudo. É um linebacker que faz tudo. Eu acho que eu não vejo um cara, assim, desde o Luke Hickley. O Luke Hickley era absurdo também. E é um cara que tem fé de olho, talvez, pra ser o jogador defensivo do ano, cara. Eu não acho que descartei ele na lista, não. Eu sei que eles eram muito pass-trust em consideração, assim, mas ele tem feito coisas absurdas essa temporada. Aí eles levam também em consideração como é que tá o time, né? A gente já vem fora, né? A gente também não tá tão... É, vamos falar sobre isso daqui. O meu linebacker outro é o Zach Baum, o seu também, né? Porra. Surpresa é absurda uma temporada, né? Talvez ele não fosse o cara que começasse a temporada pelo Eagles. Eu não sei se ele é mais o Eagles. Pega o Devin White, né? Ele traz o Devin White pra complementar a linha, principalmente pra jogar com o Nakobi Dean. Aí ele se machuca na pré-temporada. Aí entra o Zach Baum e no primeiro jogo ele já tem, sei lá, 16 secs no jogo... 16 teclos no jogo do Brasil. Tipo, bagulho absurdo. Assim, faz chover e continua na mesma sequência da temporada inteira, assim. Aí, assim, você tendo o Devin White nas tuas costas aqui no teu ombro querendo entrar e tu tem que manter o nível lá em cima e ele tem feito isso. O Nakobi Dean também tá jogando muito a bola. Os dois tão jogando muito a bola. Os dois tão jogando muito a bola. O seu segundo linebacker é o velhinho, né? O velhinho? Vamos aí. Bob Wagner, cara, renascendo. Renascendo. O cara virou o xerife lá de Washington, assim. Se não fosse ele, a defesa de Washington ainda tá jogando nada. A defesa tá mandando bem até, cara. A defesa é que, assim... Você fala, Washington, tu não pensa em um monte de nomes enormes no time, mas a defesa tem jogado que é um agente grande e ele, com certeza, é o líder disso. Então... É, tá jogando bola mesmo. Não vou desmerecer, não. Tá jogando bola. É, nunca decepcionado. É um cara que... Verdade. O Nakobi deve ter 100 teclos na carreira inteira. É, tem 10 teclos por jogo a carreira inteira. 100 teclos por ano é... Se não, não baixa que ele vai ter 100. Ele já tem, eu acho, você entende. Inclusive, ele é muito gente boa. Ele uma vez comentou num post da RFA e tal. A gente fez um post sobre ele e tal. Então, foi muito maneiro. Cara, gente boa. Passando pros defensive backs, a gente tem alguns que são unânimes. Kyle Hamilton, né? Strong safety. Unânime pra todo mundo. Strong safety não é. Jogador. É. Eu botei ele como se fosse um níquel, né? Foi o qual do player. Dois jogadores que eu botei, eles podem jogar o que quiser, né? Mas ele joga de strong safety no time dele. Então, foi isso que eu falei. A gente tem Brian Branch, níquel, né? Absurdo também. De Alabama. Também, às vezes, pode passar no strong safety. Ele e o Hamilton, assim, devido às proporções, tem jogos parecidos, assim, né? É, e o legal é que o Kyle Hamilton, ele joga em vários lugares também. Ele é muito versátil, porra. Tem até um vídeo muito maneiro dele lá de Florida State, que ele sai de um lado do campo, cobrindo, faz uma intercepção do outro lado do campo. E o meu terceiro safety, né, barra níquel ali, é o Xavier McKinney, de Alabama, que jogava no meu Giants. Era um que tava lá, que jogava muita bola, né? E tava precisando de um time bom pra jogar, né? Agora foi pro Packers e tá voando, que tá no teu time também. Então, você tem... McKinney, Branch e Hamilton. Igual eu. Sim. Então, nossos safeties são iguais e vocês são diferentes. A minha, eu botei o Kirby Joseph, do Lions, o outro safety do Lions, junto com o Brian Branch, porque ele tem jogado muita bola. Ele é o cara que sai de menos... Tem o menos rating completo de passe na zona dele, pra ser na zona da temporada. E tem que ir jogando muita bola lá no Lions, os dois safeties. Então, eu tive que botar ele também no ensalpro. Ele ficou, ele escapou muito pouco da minha lista, assim. Então, ele uma menção honrosa também é o Buda Baker, que, pô, naquela defesa lá do Cardinals, ele tá distribuindo tackle pra... Sempre foi, né? Sempre foi. Sempre deu muito tackle, né? Um cara que tá muito ativo no jogo corrido. Então, é um cara intenso que eu gosto muito. Falando dos corners, eu acho que o Surtain é unânime, né? Pede com o Surtain. Pede com o Surtain no Bronx, jogando muita bola, lockdown, brabo, assim. Cara, é um monte da natureza, pô. O meu tem, tipo, em 97, se mexe, parece que... Ele faz tudo. Ele trabalha bem em medical over. O cara trabalha bem as coberturas em zona, disfarçando, tá? Não entendo, é muito bom. Se ele se manter saudável, eu acho que é muito difícil tirar ele de um All-Pro aí durante uns 5 anos. É verdade, é verdade. O meu outro corner é o Porter Jr., né? Do Steelers. Tá jogando muita bola também. E, assim, o cara tem que marcar sempre os melhores do Adman, né? Nessa conferência, nessa divisão, que só tem o Ad brabo. A verdade é que, meu irmão, jogar na EFC é você jogar com os melhores QBs e você jogar com os melhores Wilds. Porque a maioria dos melhores Wilds estão na EFC, cara. É bizarro, né? Então, assim, é um cara que tá tendo... Ainda mais nessa divisão dele, né? Porra, nessa divisão, tu tem que uma hora pegar o Zay Flowers, que é rápido pra caceta. Aí depois tu já vai pro Jamar Chase, que é um monstro das rotas. Tá ligado? Porra, é difícil, mano, difícil. O teu segundo corner, né? É o Jalen Johnson, de Chicago. Tá jogando bola mesmo? Muito boa. E o teu? O meu é o Marlon Humphrey. Marlon Humphrey. Não é uma pessoa que eu gosto, não, mas ele tá jogando bola. Esse segundo corner aí não é tão incontestável, mas, assim, são caras que estão jogando bola. Vamos logo pras nossas picks. E hoje a gente vai tentar até ser um pouco mais dinâmico e rápido. Thursday Night. Cara, Thursday Night é uma curiosidade. A gente tá invicto. Desde que a gente começou a dar as picks. Mas, independente de quem aqui deu, até as extras que eu dou do Thursday Night... Sempre bate. Sempre bate. Aí hoje que eu tô falando isso, vai vir o Head Firmin. Não, não vai. Vamos ter confiança. O fofo não vai errar. Nunca erra. A gente tá em busca da Bete Perfeita ainda. A gente não cravou a temporada ainda, mas vai acontecer. Ah, teve uma... Foi quase. Mas, enfim, vamos pra cima. Thursday Night. E Steelers voando. Acabou de ganhar do Raymond em casa. Viaja até Cleveland pra pegar o Browns. Que essa linha tá esquisita. A mesma história do Jets e Texans. Não, mas essa linha tá esquisita. E deu certo lá naquela linha. E deu certo. A gente tem mais 3,5 pro Browns. Um time lixo, com o QB reserva, com o que não tá fazendo nada, que recebe em casa o Steelers, que é um dos melhores times da NFL. Mano, 3,5 só que o Steelers é favorito, pagando 1,55 no Moneyline pros Steelers. Tem alguma coisa errada aí. E o Steelers vem de vitória contra o melhor time da NFL. Tem um camarada meu que fala aqui... Quando cheira provolone, libre-lone. Tá? Então, assim, tá esquisito essa linha aí. E é por isso que a gente não vai entrar nessa linha aí de Moneyline, Sprat. Conta pra gente o que que você quer. Fora do handicap, fora do Moneyline. Fora do, meu irmão, apostar no que vai dar o jogo, esquece. Porque, assim, essa odd aí, eu quero até ficar fora. O maluco sabe de alguma coisa. O Steelers é muito forte, o time máximo. O Russell Wilson jogando muito. Inclusive, essa é uma das minhas picks. O Russell Wilson pra ter 25 tentativas de passe. Hoje tá 1,5. Teve em todos os jogos que ele jogou. O jogo que ele teve menos foi 28 de passe. O time do Browns é tenebroso. Mas, mesmo assim... Não, 25 tentativas. Tentativas, perdão. Tentativas de passe. Mesmo assim, o time do Browns... O jogo corrido do Steelers não fede nem cheiro. Nas guerras do Jalen Warner. Até os dois recebem mais do que correm bem. Jalen Warren recebe muita bola. E o outro cara que eu quero pegar também. Pat Frymouth, tie-hand 1, no lugar do Daniel Washington. A gente fala muito do Daniel Washington, acaba não falando do Frymouth, que é o cara que é o tie-hand 1, é a bola de segurança do Russell Wilson. Ele, pra ter duas decepções no jogo, né? Mais de 1,5. Tá uma odd de 1,45. E, assim, tá batendo há seis semanas seguidas aí, galera. Uma parada assim. Então, assim, entra nessa odd, com certeza, assim, pegar duas bolinhas contra o Browns, ela não vai acontecer. Essa é a tua dica pra esse jogo. Duas recepções do Frymouth. Do Frymouth. Beleza. Fiquem ligados no Telegram que eu vou mandar uma lá também do Russell Wilson, que tem valor. Ah, é. Sim. Tem valor. Lions e Colts. O Lions é favorito por 7,5 pontos no Wolverine Anderson de 51, Toninho. O Lions que acabou de meter 52 pontos no último jogo. Cara, o Lions, pra mim, esse jogo, o Colts vem de um bom jogo até. Joga bem. O Richards volta e joga bem. Só que o Lions, pra mim, essa temporada é incontestável. O James joga muita bola. A defesa tem jogado muito, mesmo perdendo, talvez, seu principal jogador, né, que a gente já comentou mais cedo. Cara, pra mim, eu vou pegar, sei lá, esse conservador um pouquinho, Lions, pra menos 3,5 nesse jogo aí, batendo um odd de 1,50. Porque o Lions vai amassar o Colts, pra ser sincero. Mas, bom ser conservador, uma linha boa, achei que tem valor. Menos 3,5 Lions aí, 1,50. Ah, e uma coisa. O Amon Ha, ele vem a seis jogos, se não me engano, fazendo TD direto. Na temporada, tá? E tem um recorde na NFL, que se não me engano, são sete, oito jogos em sequência, se não me engano, do Randy Moss, de TDs seguidos. O que acontece? O Ben Johnson, com certeza, vai desenhar uma jogada, pro Amon Ha, bater esse recorde. Então, ele vai continuar fazendo TDs seguidos em todos os jogos, como ele vem fazendo a seis jogos. E tá dando 1,90 pra ele fazer TD a qualquer momento. Então, é pra ficar de olho nessa aí. É, eu, inclusive, eu gosto mais dessa, pelo storytelling, do que o menos 3,5 do Lions. Obviamente, o Lions é favorito contra o Colts. Eu tenho um pouquinho de medo desses 3,5, porque pode ganhar por um futebol, enfim. Agora, essa do Amon Ha é verdade. O Lions gosta de desenhar jogadas pra jogadores específicos. E pensando nesse recorde, pensando como o... Porque não é qualquer jogador, né? O Amon Ha é um cara de vestiário, é um cara que todo mundo gosta, é um cara hard worker pra caralho. Então, assim, todo mundo gosta dele, eu tenho certeza que o Ben Johnson... Assim, o técnico, ele quer ganhar a confiança do jogador, né? Então, ele vai fazer alguma coisa por ele. Então, eu tô comprada nessa aí. Falando de Vikings, Vikings vai até Chicago. Chicago, que acabou de jogar contra o Packers e perdeu por causa de um fio de gol. Cara, que o Carlos Santos foi bloqueado. Fiquei triste porque o Carlos Santos tá jogando tanta bola. E o Bers jogou bem contra o Packers, assim. Perder esse jogo dessa forma, porra, me deixou mal. Mas a gente acertou mais 10,5, acho que foi tudo, né? A gente tava comprado. E a gente até falou no último programa que era a nossa best bet aí de geral. Porque a gente sabia que essa troca de treinador ia mudar o ânimo lá. Tanto é que agora o Vikings, que é um time muito bom, vai até Chicago e só é favorito por 3,5 pontos. Então, a galera tá comprando essa mudança de chave lá do Bers, tá? Mas agora, o legal é que abriram linhas diferentes pra vocês apostarem. É nas casas de aposto. Você tem 20, 30, 40, 50, 60. Não tem mais só 25, 50, 75. Então, a gente vai pegar aí o Kinnan Allen pra ter 30 jardas nesse jogo. Essa linha só não bateu em um jogo. De todos. Então, assim, pagando 1,44 pro Kinnan Allen ter 30 jardas. Todo mundo sabe que o Kinnan Allen é um dos meus wide favoritos. Nos últimos jogos tem recebido muito mais targets. Então, assim, teve um jogo de 11 targets. Então, assim, um cara que tem um jogo de 11 targets, pra ele não ter 30 jardas, é muito, muito, muito difícil. Então, obviamente, pode não bater. A gente sabe que a defesa do Vikings é forte, né? Que o Brian Flores gosta de disfarçar bastante coisa. Mas essa aí é uma odd boa pra gente entrar. Bom, vou voltar pro Fofo, que a gente tem Niners viajando até Green Bay. Jogaço, por sinal. Onde, mesmo o Niners tendo perdido o último jogo, o Packers só é favorito por 2 pontos. Conta pra gente por que disso aí, Fofo. Mesmo o Packers sendo favorito por 2 pontos, a odd pro Fofo ganhar tá em 2 e 10. O clubismo fala mais alto. Acho que esse jogo, né, ele precisa ganhar. Se quiser, qualquer coisa dessa temporada tem que ganhar. O time do Packers adora perder pro Fofo. Isso é a história, não preciso mentir. Sabe como é que acontece assim, como o Fofo gosta de perder por todos, se o Packers gosta de perder pro Fofo. O McAfee voltou a jogar bem, né? Enfim, o Dibbo falou essa semana de uma entrevista que essa é a temporada mais frustrante que ele já teve. Porque é a primeira vez que o time começa a dar problema no meio da temporada, né? Então, assim, a gente teve uma temporada ruim, 6-10, que não foi pro Fofo, mas foi por lesão de QB. Então, essa é a primeira temporada que tá com o time completo, entre muitas aspas, mas que não tá acontecendo. Pelo outro lado, o Packers crescendo muito, pô, Jordan Love, estilo Brad Farve, 3 TDs pra 2 piques todo jogo. Então, enfim, não tem como ficar fora dessa odd, né? Houve uma interceptação do Jordan Love, bateu em todos os jogos que ele jogou a odd. Tá 1.166, se eu não tô enganado. E fiquem de olho no Christian McAfee recebendo o passe, chamei semana passada e bateu. E, de novo, abre nessa linha de 30 aí, tá com a odd maneira também, 1.666. Mas, a minha certeza é o Jordan Love pra uma interceptação. É, tem uma boa também do Josh Jacobs, de Jardim das corridas também. Sim, Josh Jacobs pra 60 Jardim das corridas, bateu nas últimas 7 semanas também, tá a odd, 1.52, tá maneiro também. Fiquem de olho. Mas, a dica, a gente já deixou aí a interceptação do Jordan Love, né? E fiquem ligados também nas mudanças de linha, né? Porque essa linha abriu menos 3 pro Packers, foi pra 2,5 e agora acabou de cair pra 2 pontos. Então, quando você vê a linha se mexendo assim, isso quer dizer alguma coisa, né? Isso quer dizer que a galera tá colocando dinheiro ali e tá fazendo a transição. E pra Vegas mudar é porque ela sente que tá sendo prejudicada, né? Então, ela tem que mudar a linha. Então, pra quem era um pouco mais favorito, agora é menos favorito. Então, fiquem ligados aí nesse Foreigners que pode... e precisa ganhar, né? Sim, precisa. Tem essa questão. O Packers, não é que ele precise ganhar, ele depende dessa vitória, né? O Packers tem outros jogos que vão ser um pouco mais fáceis. O Foreigners ainda pega Lions e Bills nessa temporada. Então, assim... Esse jogo é muito importante pro Foreigners, se eles quiserem ir pros playoffs. E o Kiro volta. E o Kiro volta. Então, assim, o time tá praticamente... Fiquei de fora das vozes do Kiro, inclusive, porque eu não sei como ele volta, mas eu já vi uma galera postando o Kiro também. É, o negócio é o seguinte. O Foreigners precisa ganhar, o time tá completo, vamos ver o que vai dar. Patriots, que é um leão jogando em casa e é um gatinho quando joga fora de casa. O Drake May lançou 3D até pro Left Tackle, né? Agora vão até Miami e a gente sabe que o Patriots tem dificuldade em jogar em Miami, né? Não sei se é o clima, não sei se é a viagem, não sei se é o duelo que não encaixa. Mas o Dolphins é favorito por 7 pontos pra esse jogo. Então, a gente já morreu duas vezes na temporada do Drake May lançando pra 1TD, né? Porque ele vai lançar de novo, só que como ele tá fazendo isso todo jogo, lançando pra 2, 3, a odd tá derretendo, né? Então, não tem tanto valor mais nessa do Drake May. Eu achei uma odd muito boa, o Patrick aumentou agora, tá abrindo 30, 20 pra recepções. O Jadon Waddle pra 30 jardas no jogo. O que acontece? O Patriots tem um ótimo corner, Christian Gonzalez, talvez pra mim seja um dos melhores da NFL hoje. Só que ele não consegue estar marcando 2 odds ao mesmo tempo, mas nem todos os lados do campo. Ele é uma pessoa só. Então, sempre quando o wide 1 tá do outro lado, o Patriots sofre. A gente viu agora contra o Ramos, tanto o Puka quanto o Cup tendo mais de 100 jardas, tá? Os dois jogadores. Então, eu acho que vai acabar acontecendo a mesma coisa, tanto do Rio quanto do Waddle, quanto do Patriots, é o que eu acredito. Eu acho que o jogo vai ser para ele, o Patriots vai dar trabalho pro Dolphins, mas o Waddle vai bater tranquilo essa odd de 30 jardas aí, pagando 1.44, e acho que tem muito valor. Eu gosto. Eu vou dar uma olhada também na odd do Waddle também, pra uma ou duas recepções, porque o Tua tá encontrando ele em momentos ali que tá todo mundo marcado, check downzinho ali pra ele. Tá legal. E acho que esse é um jogo pro Ray Tien aparecer também, contra esse time do Patriots, a gente tinha falado que é a pior defesa corrida, das piores defesas corridas em todas. Acho que esse é um jogo pro Ray Tien aparecer, principalmente pelo arco. E aí a gente tem o Giants, né, que recebe agora Tampa Bay, Tampa Bay que veio de uma semana de bye. O Giants também veio da semana de bye, porque o Giants jogou em Londres, né, conseguiu perder pro Panthers lá. É terrível. Tampa Bay tá 4x6 na temporada, precisa muito dessa vitória se ainda quiser chegar perto do Falcons, que tá 6x5, né. Se quiser ganhar essa divisão ali. Tá tudo ali meio apertado, né. É, Tampa Bay precisa vencer. A ODI abriu a 1,40, né, pra abrir, perdão, abriu a 1,41 pro Bucks no Moneyline, né. A gente ia gravar o programa na terça, inclusive, a gente não conseguiu e a gente só conseguiu hoje. E ela já caiu pra 1,38, tá. Então, a minha bet pra esse jogo é o Moneyline do Bucks, pro Bucks vencer contra o Giants. A gente sabe que, pô, o Giants não tem mais nada, Daniel Jones bancado. Agora o De Vito, o quarterback italiano, né, assim, cara, difícil, porque ele não teve repetição com o Manic Neighbors, sabe. Ele não tem aquela sintonia. É, cara, é complicado a gente botar um QB do nada no meio da temporada, uma semana de treino só. Então, eu confio mais no Baker. Se vocês quiserem combinar com alguma coisa pra esse jogo, cara, combinaria alguma coisa de over de pontos, de repente, pra chegar numa linha 1,4, 1,5. Eu acho que o Giants vai pontuar em algum momento, né, sempre pontua. O Bucks faz ponto pra caceta e o Mike Evans volta nesse jogo. Então, é uma odd legal aí. Indo pra terceira rodada de jogos, a gente tem Seattle e Cardinals, né, Cardinals que, pô, uma surpresa, né, na NFL esse ano. E o Seattle que acabou de ganhar do Foranari. Então, agora o Seahawks recebe o Cardinals nesse jogo, num jogo que praticamente não tem favorito, né, a linha tá indo no jogo 0x0. É, tá em 1. Handicap em 1, então aí é igual o Moneyline aí, basicamente. Cara, é um jogo, assim, de dois times que, querendo ou não, surpreendem um pouco, né, o time do Seahawks, a gente via talvez um pouco mais favorito pra brigar mais com o Foranari. Mas, assim, ganhou, ganhou bem semana passada, ou melhor, ganhou numa jogada no final. Um erro, uma bolinha, tá nesse detalhe, senão eu vou me stressar. Mas, enfim, e a gente vê o time do Cardinals crescendo muito, né, um jogo que, de fato, a best tá certo, cara, são dois times muito apertados. E eu acho que vale destacar o Dino Smith, tá passando pra um milhão, a linha dele abriu, não sei, vocês vão ficar tão chocados contra o outro. A linha dele de jardas passada tá abrindo a 270 jardas. Que loucura. Cara, muita doideira. Então, enfim, não tem como eu botar dinheiro nessa hora de passe, então por que não Dino Smith correndo? A linha dele tá abriu em 14,5, e ele bateu essa linha em 8 dos 10 jogos que ele jogou, 8 dos 11 jogos que ele jogou essa temporada, se eu não tô enganado. É uma parada aí nos 75, 80%. É uma linha que tá com 1.9 de watch. 1.9 pra uma parada que bate 80% das vezes, eu quero todos os dias da semana. Acho que é isso, assim, galera. Se eu tivesse que dar a minha pick, acho que o Cardinals ganha esse jogo, mas acho que o Dino Smith vai ter que correr pela vida dele, porque essa OL do C-Rox ainda não me convenceu. É, tô contigo, Neza. Fiquem ligados, só quando vocês apostarem em jardas corridas, por quê? Imagina que o C-Rox tá ganhando o jogo, né? E aí ele precisa ajoelhar, né? Que céu, isso é um dedo. E aí ele acaba perdendo 3, 2, 3. 3 ajoelhados, o cara já perde 7 jardas. Então fica ligado nisso, mas eu acho que tem muito valor nisso aí. Passando pro Tuninho, Tuninho tem o Eagles, que vai até Los Angeles, o Rams que ganhou no Patriots, o Eagles que ganhou do... Esqueci quem o Eagles ganhou. Do Comandas. Do Comandas, é, no Thursday Night. Sacou jogando muita bola de novo, 950. E o Eagles é favorito por só 3 pontos. E aí? Então, o Eagles, pra mim, esse jogo tem até um bode confortável. Sou muito iguã nesse jogo, acho que o Eagles vem bem. Vem sendo um dos melhores times, talvez um segundo melatinho da NFC, né? Só atrás do Lions. Vem jogando muita bola, vem começando os últimos 4 jogos do Eagles, assim, que foram muito bons. O Eagles modelinho eu acho loucura, mas vamos ser mais tranquilos. Eu acho que esse jogo, o Matt Stafford, pode atrasar pro Eagles. Ele tem jogado bem, jogou bem com o do Peiton. Voltou a conexão com o Cooper Cup e o Nakua, fazendo um bom jogo. Eu acho que esse jogo vai ser um tiroteio, tá? Uma ótica vez muito favorável pro Jalen Hurts ter pelo menos 200 jogas de passe, tá? Bateu em 8 de 11 jogos, ou 10, se não me engano, que eles jogaram, tá? E eu acho que tende a ser um tiroteio. Eu acho que vai ter... Eles vão tentar parar bastante o jogo corrido do Eagles, e eles vão precisar passar a bola. Eles têm bons alvos lá em um fila de alfa, então eu acredito que ele vai passar tranquilo de 200 jogas nesse jogo aí, e vai bater só de uns 5x5. Fiquem ligados sempre no over e under, galera, porque isso fala muito pra gente de como Vegas imagina que vai ser o jogo, né? Quando o over tá em 50, Vegas imagina que tenha muito ponto. Quando o over tá em 35, Vegas imagina que tenha pouco ponto. Então, assim, se baseiem nisso. Pô, o Giants vai jogar contra o Bucks. Aí o over tá lá em 48 pontos. Tipo, de um time como o Giants, que não produz nada. Então Vegas tá esperando que o Giants consiga pontuar. Enfim, essas coisas assim. E pra fechar a semana, a gente tem o Monday Night. Ravens viajam até Los Angeles pra pegar o Chargers. O encontro dos irmãos Harbaugh. Eu acho que esse encontro não acontece desde o Super Bowl, entre Ravens e 49ers de 2013. Jogaço. Acho que vai ser um dos melhores jogos dessa rodada, tá? É o Chargers que vem surpreendendo muito a gente. É o outro, tá bom. Mas a gente sabe que não é o melhor time do mundo. Não. Não é, assim, não vou dizer consistente. Eles têm sido consistentes. Mas eles não são aquele time que vão... Enche os olhos. É, não enche os olhos. Ainda. Pode ser que... Sempre já esperou muito do Chargers. Acho que às vezes sempre fica naquele... Ah, mas é o Chargers ainda, cara. É o Chargers. A verdade é que eu vejo o Chargers jogando e na minha cabeça me vem Michigan. Igualzinho o do ano passado. Porque se a gente pega o Chargers do ano passado, a gente via o Robert lançando 50 bolas no jogo. Certo. Entendeu? Então eles mudaram completamente o estilo e falaram, agora a gente vai, ground and pound, dois running backs aí que tocam bastante na bola, né? O Gus Edwards e o J.K. Dobbins. E o Maconky, o Larry Maconky, que é uma surpresa pra alguns. Eu falei dele, ele tava no meu top 5 desse ano. Se eu não me engano, ele era o meu quarto melhor recebedor esse ano, vindo do draft. Mas a minha dica aqui é Baltimore Ravens Moneyline. Por quê? Ah, Patrick, vai largar de mão o Bateman? Não, não vou largar de mão o Bateman. Só que o negócio é o seguinte, o Bateman tinha muito valor quando era 25 jatos. Agora que foi pra 30, fica perigoso. É perigoso. Lembrando que, pô, ele teve 32 jatos no último jogo, mas bateu no último drive. Eu tava assistindo o jogo aqui, meu Deus do céu. E o Joshua Palmer, que era certeza, teve 23 jatos. É, só que o Joshua Palmer, ele dropou uma bola no último drive e no penúltimo drive ele pegou uma bola pra 15 jardas que o desgraçado do Larry fez holding. Moleque, eu quis entrar na TV pra pegar o cara de porrada. É difícil. E não, pô, e era a first down, o cara comemorando, e eu comemorando junto com ele. Porra, e o maluco, porra, aí foi foda. Mas então a minha dica aqui é o Ravens Moneyline. Eu acho que o Ravens não vai perder dois jogos seguidos, ainda mais porque a gente tem um candidato ao prêmio de MVP, o Lamar, um candidato ao prêmio de jogador ofensivo do ano, e um time que precisa ganhar o máximo de jogos possíveis pra jogar em casa, né? Contou aí com a derrota do Chiefs. Então, quanto mais eles conseguirem agora ganhar pra tentar chegar e ter o mando de campo, vai ser um diferencial. Então, eu acho que o Baltimore vai com tudo. Mas assim, é um jogo difícil. Duelo de irmãos, se conhecem muito, né? Sabem suas tendências. Chutaria aí que vai ter bastante ponto nesse jogo. Vai ter bastante ponto nesse jogo. Então é isso, galera. Mais um episódio aí, semana 12 da NFL. Não deixa de curtir o vídeo. Se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever no canal. Telegram. Telegram, vamos pra cima. E vai ter novidade aí em breve. A gente vai estar falando pra vocês. Valeu? Tamo junto. Valeu.